E viva Porto Seguro, galera! E viva Porto Seguro E viva Porto Seguro E viva Porto Seguro Nessa cintura eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe, amor Repressas que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você Oh, oh, oh Que mexe, que mexe mais, que mexe, que mexe, amor Seguro, que mexe mais, que mexe, amor Repressas que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você Oh, oh, oh Que mexe, que mexe mais, que mexe, que mexe, amor Seguro nessa cintura eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe, amor Repressas que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você É ouro, não é, galera? Ainda me lembro de você